É, é. Ela vê que pra veja tá pra se envolver coisa T.T.T.E.H Ele é bandido B.B.B.B. Bandido O mano cria Ele é bandido Pesca d.E.L. BANCK Me ai-no переж a 2020 P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P Nomeçando challenges Tô pensandoaga P.P.P.P.P.P.P.P Topめz a 2020 Posso te porrar, posso posso te porrar Vou correr, posso posso te porrar Ela vem que pra ver já tá pra se envolver com os amigos O GB é envolvido, moleque, você tá no no maçarico Tenta no meta, no meta, no meta, no maçarico Moleque, você tá no no maçarico Tenta no meta, no meta, no meta, no maçarico Moleque, você tá no no maçarico Até chama, até chama ela Vai, 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 GB Chama, chama, chama ela Chata, 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 chama ela Vai GB, vai GB Chama, chama, chama ela Ela vem que pavê já tá pra se envolver coisa Ele é gotido, pode gotido Mano crema, ele é gotido, ele é gotido Vem no PT doiburri Posso, posso de porra Posso, posso de porra Ela vem que pra ver já tá pra se envolver com os amigos O GB é envolvido, mulher vem sentando no maçarico Chata chama ela, vai GB, chama ela Chata, 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 chama ela Vai GB, vai GB, chama, chama, chama ela